Olá, muito bom dia! Muito bom estar aqui com vocês. Como eu falei ontem, essa live está sendo gravada porque eu estou em trânsito, estou voltando para São Paulo. Muito feliz de estar aqui no Mato Grosso do Sul. Adorei a minha estadia. Eu vim para ficar cinco dias, eu fiquei acho que 15. Foi muito bom. A gente realmente gosta muito daqui, mas já estou voltando para São Paulo. Beijo grande então para todo mundo aqui do Mato Grosso do Sul. Bom, hoje a gente vai falar sobre resiliência, etiqueta e resiliência. Como é que funciona isso? O que a gente tem que aprender para ser mais resiliente? O que é resiliência? Como é que isso está ligado à etiqueta e como isso me leva a outro lugar? Então papel e caneta na mão, se você ainda não pegou, já pega um copinho de água, fica no lugar que tem uma boa internet, avisa a família que você vai ficar uma horinha aqui comigo, tá bom? E lembra de deixar os seus comentários aqui, porque apesar dessa live ser gravada, eu estou assistindo ao vivo, eu vou comentar com vocês como a gente fez ontem, a minha equipe também. E as principais perguntas eu vou comentar lá no Instagram da história da Escola Brasileira de Etiqueta, combinado? E aí a gente fica junto, se conecta do mesmo jeito. Lembrando que quem ainda não está no Instagram da Escola Brasileira de Etiqueta, vai lá e curte a gente, Escola Brasileira de Etiqueta. Por que a gente coloca frases das lives, eu mostro, enfim, tudo que está acontecendo aqui na escola, é muito legal. Então não perca nada, vem aqui para o YouTube para assistir essa live, porque ela fica gravada aqui no YouTube, e você pode assistir, reassistir quantas vezes você quiser. E lá no Instagram a gente bate um papo, a gente fala sobre os cursos, a gente tem as principais frases para te inspirar durante o dia. Se você ainda não está na nossa lista VIP do WhatsApp, 0119-4206-5258. Manda um oi para a gente, coloca esse número na agenda do seu celular, que a gente vai mandar para você todas as informações, inclusive a programação das lives. Quem é que recebeu a programação das lives dessa semana, coloca aqui para mim. A gente mandou um link pelo e-mail e pelo WhatsApp, tá? Você clica lá e você vai ver, vai rolando para baixo, você vai ver que tem um monte de coisa. A gente manda a programação da semana inteira, das lives, dos cursos, dos cursos que vão acontecer para você entrar em lista de espera, eventos, tem frases inspiradoras, muita coisa legal. Então dá uma olhadinha no seu WhatsApp, no seu e-mail, se você recebeu a programação das lives, clica lá e rola até o final, porque tem muita coisa legal que a gente manda para vocês. Toda sexta, sábado, a gente manda a programação da semana que vem, de tudo o que acontece aqui na Escola Brasileira de Etiqueta. Mas rola para baixo, porque eu já vi gente que falou, ah, eu só vi as lives e eu não vi o resto. E tem um monte de coisa legal que a gente coloca lá para vocês, que já vai acontecer essa semana e que ainda está para acontecer, você já fica sabendo de tudo o que acontece aqui. Nosso WhatsApp, então, se você ainda não está na nossa lista, VIP 011 9 4206 5258, tá bom? Coloca esse número na agenda do seu celular e manda um oi aqui que a gente te cadastra. Se você já está eventualmente nos nossos e-mails, Patrícia, eu me cadastrei, mas eu não estou recebendo. Dá uma olhada na lixeira, na caixa de spam, nos indesejados, porque eventualmente os nossos e-mails podem ir para lá. Aí você clica, arrasta para a caixa de entrada e responde para mim, recebi. Porque assim o e-mail entende que a gente é amigo, ele não joga mais na lixeira e você continua recebendo todas as nossas informações. Recados, dados, vamos para a live? Deixa aqui para mim. Quem já comentou, você já comentou não, desculpa, quem já compartilhou, você já compartilhou com cinco pessoas? Clicou aqui nessa seta tortinha ou no aviãozinho, quem está no Instagram, joga esse aviãozinho ou clica nessa setinha e manda para cinco pessoas que você acredite que precisa ser resiliente, que precisa aprender aqui com a gente todo esse conteúdo que você está aprendendo. Isso pode ajudar muitas pessoas e você nos ajuda a ajudar mais pessoas. Então, corre lá, tá bom? Já manda para a gente aqui, para cinco pessoas. Deixa aqui o seu like, o seu joinha, se você gostou desse conteúdo e também os seus comentários, porque eu vou adorar saber o que você está achando enquanto eu falo aqui, eu estou fazendo a minha live. Combinado? A gente está todos os dias aqui, de segunda a sexta, às nove e meia da manhã, para um conteúdo incrível e essa semana a gente tem convidados. Eu estou voltando para São Paulo. A gente já tem dois convidados que vocês vão adorar. Então, fique aqui com a gente às nove e meia da manhã. Quem já colocou o despertador no celular? Põe aqui para mim. Eu tenho despertador. Quem quiser colocar o emoji, pode colocar um reloginho. Coloca aqui para mim. Já colocou o despertador no seu celular? Porque senão você perde a live. Eu sei, a gente acorda, começa a fazer um monte de coisa. O marido chama, o filho toca telefone. E aí, bora que você vê se perdeu a live. Então, é legal a gente estar aqui ao vivo, porque a gente conversa. Você pode mandar a sua opinião. Então, coloca aqui para mim. Quem já colocou o despertador para as nove e meia da manhã, horário de Brasília, para não perder nada e ficar aqui comigo, que eu quero saber. Tá bom? Vamos lá, então. Ó, hoje, acabei de lembrar. Eu tenho uma surpresa para vocês. Então, quem ficar aqui até o final da live tem uma surpresa, tá? Por quê? Eu estava fazendo essa live e eu falei, gente, essa live é realmente muito importante, né? A gente ser resiliente, a gente ter etiqueta, saber lidar com todas as adversidades que acontecem na nossa vida é muito importante. E aí, eu pensei, eu tive uma ideia de uma surpresa que eu vou contar no final da live. Combinado? Então, fica aqui comigo até o final. Lembrando que a gente está com as inscrições abertas para a formação de professor e consultor de etiqueta. Se você quer ser um professor, um consultor de etiqueta, quer trabalhar com etiqueta, incluir isso na sua vida, eu vou deixar o link aqui na descrição. E lá no WhatsApp também, no 011 942 065258, você pode pedir informações e a gente te ajuda com tudo que você precisar. A gente sabe aí que etiqueta é uma área que está se desenvolvendo muito. A gente, aqui na Escola Brasileira de Etiqueta, a gente usa a etiqueta como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Então, todo mundo precisa. Médico, advogado, manicure, cabeleireiro, empregado, quem é empreendedor, quem é empresário, quem é estagiário, quem é diretor, quem é executivo, todo mundo precisa. Ah, eu não trabalho, mas eu quero lidar bem com as pessoas. Também a etiqueta te ajuda. Então, imagina quantas pessoas um consultor de etiqueta não pode ajudar. Então, se você quer se tornar um profissional de etiqueta, certificado pela Escola Brasileira de Etiqueta, não perca a sua chance. As inscrições, elas já vão acabar essa semana, pelo que eu vi aqui, né? Já comecei logo na segunda-feira olhando, a gente está com um volume grande de inscrições. Então, as vagas são limitadas. Eu acredito que a gente deve encerrar as inscrições entre quarta e quinta-feira. Então, não dá bobeira, tá? Garante a sua vaga. E eu tenho uma surpresa no final para todo mundo. Combinado? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é resiliência? Fala-se muito sobre isso, mas eu não sei, Patrícia, exatamente o que é ser uma pessoa resiliente. Então, vamos lá. Já pega seu papel e caneta na mão que você já vai começar anotando aqui um super conceito. Então, resiliência, eu peguei dois sentidos aqui. Peguei uma definição da física, tá? Que é o que está no dicionário. Inclusive, vocês sabem que eu adoro o dicionário. Vamos lá ver, assim, qual é o sentido, o significado original daquilo. Eu gosto de tudo que é original, né? A raiz das coisas. Então, resiliência, ela vem de um termo da física. Porque é a propriedade de alguns corpos apresentarem o retorno à sua forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, essa é a definição física. Então, imagina um elástico, você puxou e a hora que você volta, ele permanece igual, intacto. Não parece que aquilo foi esticado. A pessoa, o material, nesse caso da física, que não tem resiliência, quando você estica ele, volta, ele não volta igual. Aí, isso não é resiliente. Quem aqui já brincou de slime, né? Eu não gosto de slime. Aquela coisa grudenta no meu sofá, morro de medo, né? O Henrico sabe, não pode brincar de slime dentro de casa, mas as crianças hoje brincam muito. Que aquela meleca, geleca, tinha outros nomes na nossa época. Agora, isso chama slime. A slime, quando você puxa e você volta, ela não volta. Ela faz aquela barriga. Ela fica caída. Ela não volta ao seu formato original. Você pode fazer outros formatos, fazer o que você quiser com ela. Mas, uma vez que você puxou, que você esticou, ela não volta ao seu formato original. Ou seja, ela não é resiliente. Um elástico desses de escritório, que a gente puxa, a hora que volta, ele volta, ele é mais resiliente, né? A não ser que você use muito, ele se deforma. Então, é isso. É o material na física que vai e volta e ele continua igual. Quando a gente pega o sentido figurado da coisa, que é o que muitos terapeutas, psicólogos e coaches usam, né? A questão da resiliência. É a pessoa capaz de adaptar-se, né? Ou voltar ao seu estado natural, normal, após acontecer uma mudança, um estresse, uma pressão, algo muito grande. Então, ela volta ou mantém, né? O seu humor, a sua motivação, após acontecer um fato catastrófico, vamos dizer assim. E o catastrófico, gente, não precisa ser mega catastrófico. Pode ser algo ok, né? Que pra mim nem era tão grave, mas pra pessoa é. Porque cada um lida das coisas de uma forma diferente. Quantas vezes você fala, nossa, mas isso aqui, né? Nem era pra tudo isso, mas pra pessoa é. É muito difícil ela lidar com aquilo. Ou rompeu algum valor que não rompeu pra você. Então, como é que essa pessoa volta ao seu formato original, vamos dizer assim, após passar por algo muito desagradável na vida dela, uma dificuldade, tá? A gente vai falar de tudo isso aqui. Então, é a capacidade de lidar com problemas, resistir à pressão, situações adversas, encontrando sempre uma solução pra enfrentar essas adversidades. Então, a pessoa que é resiliente, ela lida com isso. A gente vai ver tudo isso aqui, como é que funciona e qual paralelo aí com a etiqueta, o porquê que isso é tão importante. Tá bom? Coloca aqui pra mim, se vocês entenderam, se ficou claro. E coloca aqui pra mim, se você é resiliente. Você se acha, você se julga uma pessoa resiliente ou não? Você sabe lidar de boa com os problemas, com as adversidades, com os fracassos? Ou você realmente sai da casinha, fica desequilibrado, não fica bem, fica mal? Não tem problema nenhum. Se você já sabe, fica aqui comigo, você vai melhorar ainda mais, você vai descobrir coisas que você não sabia. E se você não lida bem, aqui é sua live, já compartilha com mais pessoas que também não lidam bem, porque a gente vai ajudar vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, resiliência e etiqueta, como é que a gente, o que tem a ver isso, Patrícia? Eu falo, né, que etiqueta é uma ferramenta de desenvolvimento humano, a gente sabe as regras, tem que saber as regras, né, nos meus cursos eu ensino todas as regras, a gente tem o curso de etiqueta social, etiqueta para negócios, receber bem etiqueta à mesa. Quem já recebeu nossas programações da live, a gente sabe que a gente está com novas turmas, que a gente vai abrir de outros títulos, né, de outros temas de curso. A gente tem também o curso agora que está no ar do professor Jair Marcatti sobre reputação, que a gente vai falar da etiqueta e dos contos de fadas, como é que a etiqueta está inserida em vários contos de fadas que a gente escolheu. Então, lá a gente ensina as regras. aqui eu vou dar o pontapé inicial para vocês, porque senão também não consigo, né, ensinar aqui, os cursos têm quatro, seis horas, os cursos profissionalizantes têm mais de 50 horas cada um. Então, você saber as regras da etiqueta te ajuda muito a ter resiliência, porque por mais que você não esteja bem, você sabe lidar com as situações sem ofender uma pessoa, sem parecer grosseira, sem ser mal-humorada, porque você sabe lidar com aquilo. O Philip Sykes, ele fala, né, que ele tem uma frase que ele fala durante os cursos, que ele fala quando tudo está pior, assim, quando tudo está dando errado, essa é a hora de você mostrar se você tem etiqueta ou não. Porque quando está tudo bem, está fácil, né, gente? Mas e a hora que o bicho pega? Você consegue manter a sua etiqueta, a sua imagem, a sua relação com as pessoas, a sua gentileza? É aí que você mostra se você tem mesmo etiqueta ou não. Então, você saber as regras da etiqueta é muito importante porque você passa uma boa imagem ainda que a situação não esteja confortável para você. Ah, Patrícia, mas então eu tenho que ficar fingindo? A etiqueta me ensina a fingir? Não. A etiqueta ensina você, a pessoa que tem consciência, a lidar com essas situações de uma forma melhor. Porque, ah, então eu não gostei, eu vou sair xingando, eu vou sair brigando, eu vou acabar com a minha reputação, a pessoa que está me vendo que nem sabe o que aconteceu, o que ela vai pensar de mim? Você muitas vezes acaba com tudo que você construiu. Então, há formas de você falar, de você resolver as questões sem precisar ofender ninguém, sem precisar acabar com a sua imagem e com a sua reputação. É isso que a etiqueta ensina. E depois você resolve aquele problema, mas às vezes a gente precisa lidar com situações inesperadas, com classe, sorrindo, né? E depois você vai lá e conversa com a pessoa em particular. Então, a etiqueta, ela traz todas essas regras que é o que a gente ensina nos nossos cursos para a gente conseguir dar esse passo, para a gente conseguir lidar com resiliência e etiqueta em todas as situações. Por isso que ela é uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? E a pessoa que sabe que tem etiqueta, que é uma das coisas que a gente ensina no curso também, ela sabe que ela precisa de tempo. As coisas acontecem com o tempo, né? Então, ela sabe que as coisas não são lineares, não é assim, eu vou sair daqui e eu vou para lá. Existe um caminho, esse caminho tem altos e baixos, coisas podem acontecer, né? Então, a pessoa que é resiliente, que tem etiqueta, ela sabe que vão acontecer percalços, mas que para ela se realizar e para ela concretizar, ela simplesmente tem que continuar no jogo. Eu falo muito disso, né? Ralou o joelho, tem que continuar no jogo. Começou a estudar, quer realizar algo, vai para o jogo. Vai ser linear? Vai ser céu de brigadeiro? Não. Mas você tem que saber que com o tempo, né? Quem tem etiqueta, entende processo, entende tempo, você vai chegar onde você precisa. E que com isso, a pessoa não perde o foco, ela não desiste, ela não perde o humor dela. Então, você ter etiqueta, entendendo o contexto das coisas, o quão importante é, às vezes, você passar por aquelas situações para você sair de A e ir para B é muito importante, porque senão você já vai com uma expectativa errada da vida, porque a vida tem mudanças, né? E a pessoa, né, que tem etiqueta, ela não ignora, ela não espera que o problema não exista. Ela sabe que vai acontecer um problema, ela sabe que vão ter mudanças, só que ela lida com isso. E é isso que a gente vai falar aqui, como que essa pessoa lida com isso? Nossa, Patrícia, não consigo quando eu sou pega desprevenida, quando acontece algo que não foi planejado, eu não consigo lidar com isso. Só que você precisa aprender a lidar com isso, porque isso é a vida, não tem outra forma, não tem saída. Agora, como é que você lida com isso? Com classe, com elegância, mantendo a sua reputação e sem desistir. Aquilo é só uma barriga, é só algo que aconteceu, isso não vai mudar a sua trajetória, você vai chegar do mesmo jeito, só que você vai chegar por outro caminho. Então, não é achar, desculpa, que a vida é linda, maravilhosa e que nada vai acontecer, é saber que quando acontecer, você vai saber lidar com aquilo, né? E, segundo o psicólogo Robert Brook, são essas as pessoas mais otimistas, que por isso, elas encontram saídas e acabam sendo mais propensas a desenvolver relações positivas com as pessoas. Olha que interessante, além de viver uma vida de mais significado. Então, ele fala que a pessoa que tem essa resiliência, que entende esse processo, esse tempo, ela é mais positiva, porque ela não vai achar que, ai, deu errado, acabou minha vida, então agora deu tudo errado. Não, ela entende o quê? Que é uma parte do processo e tudo bem. Então, ela fala, não, isso aqui deu errado, mas é só uma barriguinha, é só uma perna, é só uma pedrinha que eu achei, isso aqui vai dar certo lá na frente. Então, ela é uma pessoa muito mais positiva. E por isso, elas encontram saídas, porque ela fala, não, ok, então aconteceu isso, qual que é a saída? Eu tenho que dar a volta na pedra? Eu tenho que pular a pedra? Eu tenho que ter um outro equipamento para passar essa pedra? Um outro meio de transporte? Eu tenho que fazer outro caminho? Então, ela encontra saídas, porque ela entende de que aquilo não é um problema ou fim de tudo, aquilo é só mais uma das coisas que a vida apresenta que você vai ter que saber lidar. E aí, elas acabam sendo mais propensas a encontrar o quê? Relações positivas dos outros, olha que legal. Porque quando você está com um problema e você fala, nossa, você não acredita, aconteceu isso, eu acho que eu posso lidar sim. Você tem alguma forma, né? Às vezes contando para uma pessoa, a pessoa fala, você não faz dessa outra forma. Pronto, já achou uma forma positiva de encontrar aquilo e você já se conectou com pessoas. A gente vai falar aqui que na etiqueta a gente fala muito e também na resiliência que a gente está falando aqui, a questão do networking, de você estar em rede, de você se conectar, de você se relacionar com as pessoas é muito importante. Porque muitas vezes são essas pessoas que vão te ajudar a achar a solução, né? Agora, se eu já chego lá, nossa, você não acredita, olha, minha vida hoje, meu dia, não, tinha que ser comigo, nada está certo e só reclama, 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 as pessoas vão fazer o quê? Elas até vão, ah, então, que pena, pois é, e aí elas vão embora ou elas vão ficar chorando e se lamentando com você. Agora, quando você vai com uma atitude mais positiva, essa pessoa, ela está propensa a se relacionar melhor com você e até te ajudar. Então, olha que incrível, quando a pessoa é mais resiliente, ela tem a ajuda das pessoas, ela se relaciona de uma forma muito mais positiva com as pessoas, porque ela entende o significado das coisas. viver uma vida de significado, a gente fala muito aqui do propósito, é buscar significado na vida, não é buscar uma vida perfeita, ah, eu quero ser feliz, então, se hoje acontecer uma coisa que eu não gostei, eu não sou feliz. Não é assim, você é feliz independente de qualquer coisa, ser feliz é uma escolha, é uma atitude, ser otimista também, é uma escolha, ter etiqueta é uma escolha, ser resiliente dá pra aprender, agora, isso não significa que a sua vida vai ser perfeita a vida toda, porque isso simplesmente não existe, né, a nossa vida não vai ser perfeita o tempo inteiro, tá, então, buscar ter significado na vida não é buscar uma vida perfeita, é encontrar uma vida com propósito, ou seja, a direção que eu vou, eu tenho que ir pra lá, o que que eu vou fazer, vai ter pedra no meio do caminho? Vai, isso não quer dizer que eu não vou chegar aonde eu tenho que chegar, que é o meu propósito, tá, então, como é que eu faço o que eu preciso fazer e seguir em frente, independente da diversidade, tem que ser aquele elástico que foi e voltou, aconteceu uma situação de estresse, algo não deu certo, esticou, volta, continua, sorri, vai pra frente, é assim que a gente tem que ir, né, essas pessoas resilientes, isso é uma definição do site Vitude, tá, pessoas resilientes são capazes de acreditar em si mesmos e na sua capacidade de gerenciar os desafios da vida, olha que interessante isso, então eu sou capaz de gerenciar a mim mesma, ou seja, as minhas emoções, o Felipe Saik está falando muito de inteligência emocional, a gente fala muito na etiqueta de como é que a gente lida com as situações gerenciando a si mesmo, então eu não posso ficar desequilibrado, chorando, xingando, brigando, indo contra aquilo, não quero, não tinha que ser assim, não tinha que ser assim, mas é, é o fato, aconteceu, né, minha terapeuta fala muito pra mim assim, dá pra você mudar isso? Não, então não adianta falar sobre esse assunto, como é que você vai lidar com isso? É outra, você percebe que é outra perspectiva, você vira o ângulo, então não é reclamar ou ficar brigando porque a situação não saiu do jeito que você quer, que você esperava, que você gostaria, como você planejou, é olhar pra aquilo e falar, ok, a situação é essa, como é que eu lido da melhor forma com isso pra eu chegar onde eu quero mesmo assim, independente desta situação, ok? Então, isso já muda, então as pessoas resilientes, elas são capazes de acreditar em si mesmo e na sua capacidade de gerenciar os desafios da vida, porque a vida vai ter desafio o dia inteiro, a gente acorda pra ter desafio, né? Infelizmente, a pessoa, céu de brigadeiro, assim, aquela vida plena, também não ia ter muito aprendizado, né? Acho que ia ser meio chata. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Coloca aqui pra mim se tá fazendo sentido, se vocês já se viram em alguma dessas situações, se esse paralelo com a etiqueta vocês estão entendendo porque isso é realmente fundamental. Se a gente perde a mão, se a gente perde a estribeira quando alguma coisa dá errado, a gente perde toda a etiqueta e a gente perde a razão. Muitas vezes a gente pode até estar certo, mas a forma com que você lidou com aquilo, a forma que você falou, que você olhou pra pessoa já meio enviesado, faz você perder a razão. Tá? Coloca aqui pra mim se faz sentido pra você, deixa os seus comentários aqui, as suas perguntas, o que a gente não responder, eu tô online aqui acompanhando de vocês ao vivo, se eu não responder aqui, eu respondo lá no Instagram e a minha equipe tá aqui também, combinado? Deixa os seus comentários, deixa as suas perguntas que eu quero saber o que vocês estão achando. E aí, gente, a pessoa que possui mais resiliência que as outras, né, ela tende a ser mais proativa, ou seja, são as pessoas mais inclinadas a trabalhar pra fazer as coisas acontecerem e evitar que coisas ruins também acontecem, porque quando você, ai, uma coisa deu errado e você já fica irritado e você já não quer mais aquilo, uma coisa começa a puxar a outra e vai se dar tudo errado. E aí, você entra num pessimismo a atrair coisas ruins pra você e muitas pessoas às vezes ficam até doentes, são tão pessimistas que elas ficam até doentes. Aquela situação parece nunca resolver. Sabe aquela pessoa que você fala, ai, bom dia, tudo bem com você? Ai, menina, você não sabe, não tá bem. Olha, olha, tá difícil. Não dá, eu só te falei, bom dia, eu não sou só terapeuta, né? Então, essa pessoa que já chega com uma carga e que repetidamente, todos os dias, não consegue ver, tem aquele filtro do mau humor, do pessimismo e não consegue ver a vida lá fora, independente de qualquer coisa, o contrário, a gente vê também quantas pessoas com problemas sérios, com doença, que fala, não, tá tudo ótimo, não, gente, isso aqui é a vida, eu tenho que lidar com isso, mas olha, tá tudo lindo, o dia tá bom, eu passei no fim de semana, eu tenho saúde, eu fiquei com os meus filhos, essa pessoa vê a vida por um outro prisma, tá? Então, é muito importante a gente começar, a gente, eu vou falar daqui, daqui a pouco, sobre o otimismo, porque isso traz outra forma da gente olhar a vida e isso faz com que as coisas aconteçam de uma forma melhor, tá bom? Então, gente, a gente falou aqui, né, que a questão de paciência, que é muito importante, a gente entender o tempo, então, uma das características da pessoa que é resiliente é paciência, porque ela conhece os processos, olha que importante que é isso, eu falo muito aqui de processo, dá pra você sair de A e ir pra B de qualquer jeito? Dá, só que você vai demorar muito mais, você vai ralar muito mais o joelho, você vai eventualmente perder o foco ir pra outro lugar, por isso aqui, né, a gente tá com as inscrições da formação de professor e consultor aberto, e eu falo, é o mapa da minha, é o B a B, porque a gente vai te levar passo a passo pra onde você tem, porque a gente desenvolveu um processo, a gente tem uma metodologia, a gente tem a metodologia da The British School of Etiquette, que certifica toda a nossa etiqueta, a etiqueta do terceiro milênio e as regras, e a gente tem também todo o processo e a metodologia aqui da Escola Brasileira de Etiqueta, que, né, juntou eu com toda a parte da etiqueta e toda a parte de administração, gestão de negócios, o Leonardo Prevaux, que é coach, gestor de negócios também, professor Jair Marcatti, que é o nosso historiador, que traz toda a questão de repertório, uma outra visão do mundo Philip Sykes, com toda a parte também de etiqueta e inteligência emocional. Então, a gente desenvolveu uma metodologia pra você sair de A e ir pra B, porque eu sei que só ensinar as regras pra você e falar vai, você vai pra onde? Você vai pra qualquer lugar, ou cada um vai pra um lugar diferente. Quando a gente tem uma metodologia, um processo, um passo a passo, eu sei por onde eu tenho que caminhar. E se eventualmente algo dá errado aqui ou aqui, eu sei que eu preciso e como é que eu corrijo isso. Tá? Então, quando você tem processo, você sabe, inclusive, corrigir, porque você sabe em que pedaço do processo que deu errado. Agora, se eu não tenho noção do processo, se eu não tenho paciência, porque o processo tá ligado ao tempo. Não é de um dia pro outro. Do processo, tem um degrau de cada vez. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, ele tem que ter processo, isso requer tempo. Ou seja, a paciência. Se você não tem paciência, se você quer sucesso imediato, se você quer virar a chave, dar o play, o negócio acontecer, não vai rolar. Tá? Então, você precisa conhecer processo, você precisa ter tempo, entender que você precisa ter paciência, ou seja, ser resiliente. várias coisas vão acontecer. E isso não quer dizer que você não vai chegar onde você precisa. Você vai chegar. Só que vai levar um tempo porque existe um processo. Tá? Então, a pessoa que tem etiqueta, ela passa a ser resiliente também por conta disso. Tá? Porque ela entende que tudo é um processo. E que não dá pra ter etiqueta sem tempo. Né? Sem respirar, sem se conectar, sem ser você mesma, sem se conectar com a sua essência, ter paciência, porque até pra você encontrar o seu propósito e se conectar com a sua essência, você precisa ter paciência porque isso leva um tempo. Então, é importante porque a gente já vai começando a ter uma outra noção das coisas. Eu falo muito nos meus cursos. A pessoa que não tem tempo, tá sempre desorganizada, sempre mal vestida, sempre correndo, não fala bom dia, chega atrasada, essa pessoa vai ter etiqueta? Não. Então, pra você ter etiqueta, você precisa entender que tempo e organização e processo, tempo, anota aí, tempo, organização e processo, tem que fazer parte da sua vida. Senão, você nunca vai ter etiqueta. Porque se você não entende o processo, você vai pra qualquer lugar, você não tem uma direção, se você não tem tempo e não tá organizada, você vai chegar mal vestida, você vai chegar despreparada, você vai chegar atrasada, você vai sair sempre correndo. Então, pra você passar uma boa imagem, você precisa se organizar, ter tempo e ter processos. Combinado? Entendeu? Ficou claro? Isso é bom, hein, gente? Anota tudo isso aí. Vocês estão anotando? Coloca aqui pra mim se vocês estão anotando tudo. Aqui na nossa comunidade dos diamantes, né, da etiqueta, a gente já tem o nosso caderninho das lives pra anotar absolutamente tudo. Então, gente, ter propósito, ter significado é saber a direção que você vai. se você sabe que você vai chegar lá, você vai desenvolvendo a resiliência, você vai se tornando uma pessoa que estica e volta, estica e volta e tá sempre de bom humor. E aí, o que que acontece? Eu preciso conhecer as minhas forças, as minhas fraquezas, porque eu preciso saber quem eu sou. Não é usar uma máscara e fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou, né? Então, quem sou eu? eu preciso saber quem eu sou, ser a minha verdadeira versão, a minha melhor versão e aí eu vou buscar soluções pra aquelas adversidades dentro do que é possível eu fazer, dentro das relações que eu tenho, que é o meu network e das ferramentas que eu tenho ali disponível. Agora, se eu não sei quem eu sou, eu não sei as minhas forças, eu não conheço as minhas fraquezas. Será que eu tô criando boas relações? Será que eu tô sendo eu mesmo, eu tô fingindo ser uma pessoa que eu não sou? Será que eu conheço as ferramentas que eu tenho pra lidar com aquilo? Porque não adianta falar, nossa, gente, se a gente tivesse um guindaste agora, a gente, mas não tem um guindaste, como é que você vai desatolar teu carro? Né? Então, quais são as ferramentas que eu tenho agora pra lidar com isso? Eu preciso saber, se eu não me conheço, eu não vou conseguir, porque eu nem sei quais são as ferramentas que eu tenho, eu nem sei quais são as minhas forças. Às vezes, a sua ferramenta é uma força sua, tá? E essa pessoa sabe por que que ela tá lá e faz com que ela lida com essa situação com clareza. Então, se eu sei o meu propósito, eu tenho clareza. Gente, isso aqui deu errado, mas é ali que a gente tem que chegar. É igual easy, recalcular a rota. Adoro isso, né? Recalcular a rota. A gente vai recalcular a rota várias vezes. E uma pessoa otimista, né? Uma pessoa resiliente, ela é uma pessoa otimista. A pessoa que é pessimista é mais difícil ela ser resiliente, porque otimismo é uma das pernas da resiliência. Então, se você quer se tornar uma pessoa resiliente, uma das coisas que você tem que desenvolver, além de tempo, paciência, processo, buscar soluções, ter networking, tudo o que eu já falei, daqui a pouco eu vou elencar pra vocês, tá? Como se tornar mais resiliente. uma das coisas que ela realmente precisa é ser otimista. Porque a pessoa que não é otimista é muito difícil ela conseguir se tornar uma pessoa resiliente, tá? E a pessoa otimista, ela tem 30, anota isso aí, olha que legal, 30% menos chance de desenvolver doenças graves. Isso é um estudo de Harvard, tá? Olha que interessante, eles falaram até em câncer, em mulher, eles falaram em várias doenças cardíacas, porque a pessoa ela não fica nervosa, ela não é, a pessoa que tá pessimista ela já começa a entrar em pânico, se desregula, a chance dela ter um taquicardia, por exemplo, é muito maior. Então, a pessoa otimista, ela tem 30% menos chance de desenvolver ou morrer de uma doença grave. Ela é menos ansiosa, ou seja, ela é uma pessoa mais feliz, porque ela entende que aquilo não vai acabar com a vida dela, aquilo só vai e deu uma barrigada, deu uma perninha, né? Mas ela vai chegar. Então, ela é feliz do mesmo jeito, ela não fica ansiosa querendo que o negócio aconteça, tá? Ela exercita a gratidão, olha que importante, a gente já falou muito aqui de agradecer, agradece tudo, agradece aquela pedrinha, agradece aquela pessoa que fez mal pra você, isso tudo vai te gerar aprendizado, agradece tudo que deu errado, agradece as coisas que vão vir, agradece o que você conseguiu, as suas conquistas, tem que ter gratidão, a gente precisa incluir isso na nossa vida. Seja gentil com as pessoas, gentileza gera gentileza, a gente já sabe disso, só que a gentileza aumenta o bom humor nas pessoas, as boas relações e o bem-estar, olha que incrível. Então, assim, tá tudo errado, seja gentil, sorria. quando você liga ali pra uma atendente de telemarketing, o Felipe Sykes dá esse exemplo também. Se você já briga com a pessoa, a chance dela devolver isso pra você é 100%, né? Ela vai lá, vai pra, caiu a linha, deixa a pessoa falar, essa pessoa chata aqui, vou falar aqui, não tô te ouvindo, caiu a linha, não vou resolver esse problema. Agora, quando você é gentil com a pessoa, você fala, olha, eu tô com muito problema, se você consegue realmente me ajudar, porque eu já liguei algumas vezes, eu sei que é complicado aí pra vocês também, a pessoa já vai ter outra abertura com você. Ela vai falar, poxa, deixa eu ajudar esse coitado, tá sendo tão gentil aqui, tá com tanto problema, ninguém resolveu, deixa eu ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Então, gentileza gera gentileza, mas ela aumenta, aí gera também, um aumento do bem-estar nas pessoas. E isso faz com que as pessoas estejam pré-dispostas a te ajudar. Olha que incrível, a gente nunca pensa nisso, né? A gente pensa assim, ah, se eu der passagem no trânsito, a pessoa vai dar também. Pode não ser pra mim, pode ser pra outra pessoa, isso vai gerando uma corrente do bem. Só que o que tá intrínseco nisso, não é só a passagem que a pessoa deu, é o bem-estar que ela gerou na outra, e que essa pessoa vai gerar bem-estar em outras, porque a gente tá em rede, tudo tá conectado, o que eu faço impacta no outro. Isso é etiqueta. Isso é etiqueta. Eu entender que a gentileza gera gentileza, que ela vai gerar um bem-estar, uma enzima, vamos dizer assim, que ela vai espalhar na rede toda, e que eu posso transmitir isso de uma forma positiva ou negativa, é minha responsabilidade, é escolha que eu faço. Faça afirmação positiva, mude as frases que você fala se você quer ser mais otimista. Muitas vezes a gente fala, ai, de novo, tá vendo, não deu certo. Muda essa frase. Ainda não deu certo. Eu ainda não cheguei lá. Eu vou chegar. Eu estou próximo. Se eu errei dessa vez, é porque eu estou mais próximo de acertar. Porque eu já tô lá no processo. Tá? E muda as frases. A gente, às vezes, é muito pessimista. A gente reclama. A gente, às vezes, fala de uma forma que já tá dizendo ali na entrelinha que você não vai conseguir, que você fracassou, que nada dá certo. Usa melhor as palavras e as frases. Escolha melhor como você vai falar. Tá? E tem uma frase que falam também em inglês, né? Um termo que é fake until you make it. O que que significa isso? Finja até ser verdadeiro. E não é, muitas pessoas não gostam dessa frase porque às vezes ela parece meio pejorativa. Ah, então vou fingir ser alguém que eu não sou. Vou fingir ser rica até eu ficar rica. Não é isso. Tá? Então vamos pensar no sorriso. Aquele dia que as coisas não estão muito bem, que você já tá de mau humor, já tá irritada. Aí você sorri. Aí você sorri, olha no espelho, sorri de novo, sorri cinco vezes. Aí você dá uma volta na casa, volta e sorri mais cinco. Já são dez vezes sorrindo. Eu tenho certeza que a sua cara já melhorou, o seu rosto, a sua feição, as suas rugas. E a hora que você for falar com uma pessoa, você já não tá ali tão assim, né? Carrancudo. então o fake until you make é isso. Não tá bem? Sorria. Acredite que as coisas vão melhorar. Finge que tá tudo bem, que você já vai buscando uma solução, fala universo, eu estou sorrindo, obrigado por esse problema, já vai me trazendo a solução, quero fazer o download da solução, me mostra como é que eu resolvo isso. Tá? Porque aí as chances das coisas melhorarem e realmente se concretizarem, né? Que é o you make it, até você conseguir fazer aquilo, são muito maiores. Se você tá sorrindo e aí porque aconteceu alguma coisa muito ruim, você sorri, 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 daqui a pouco as coisas aliviam, as coisas melhoram. Então é isso, assim, finja até acontecer. Vá trazendo, atraindo essa energia positiva pra você até que aquilo seja uma realidade. Daqui a pouco o problema já já passou e você tá sorrindo de novo, tá? Reconheça e comemore as suas conquistas. Então, isso reforça a ideia de que você é merecedora, que você pode alcançar as coisas. Isso é muito importante, gente. A gente precisa aprender a reconhecer os nossos méritos e principalmente a comemorar. Quantas vezes a gente não consegue, a gente consegue, né? A gente conquista um monte de coisa, a gente não comemora, a gente não agradece. Foi tão suado aquilo e você nem deu valor e já passou pro próximo, já estipulou a próxima meta. Ai, eu queria muito ganhar meu primeiro salário ali de 5 mil reais. Ai, quando você ganha os 5 mil reais, você não comemora. Você fala, então agora eu quero ganhar 7. Você já passou pra próxima meta, você não comemorou. Que gratidão que você teve aquilo? Será que a vida vai te dar mais daquilo? se você nem reconheceu, se você nem agradeceu, se você passou por cima daquilo? Então a gente tem que reconhecer as nossas conquistas e comemorar, tá? Vamos lá, faz sentido pra vocês? Estão gostando até aqui? Porque agora a gente vai pra próxima parte que é como ser resiliente e eu tenho uma surpresa pra vocês no final dessa live. Então fica aqui comigo, compartilha essa live com o maior número de pessoas, ainda dá tempo das pessoas virem e a gente tá falando sobre resiliência e eu tenho uma surpresa no final da live que quando eu estava fazendo essa live eu tive uma ideia e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá, como ser resiliente? Papel e caneta na mão. Primeiro lugar, aprenda com os erros. Se você não é capaz de aprender com os seus erros, você não vai se tornar resiliente, você não vai saber como lidar com os erros da frente, você não vai ter gratidão e você vai ficar ali reclamando. Então, primeiro lugar, aprenda com os erros, tá bom? Seja flexível. Se houve uma mudança no que você estava fazendo, no que você planejou, aquilo é só uma recalculando a rota pra você chegar no mesmo objetivo. Então, você tem que entender duas coisas, mudança faz parte da vida, não adianta reclamar e não adianta brigar com isso, mudança faz parte da vida. E o segundo, que você vai achar outro caminho, outra forma de chegar no mesmo lugar. Você não vai ir para outro lugar porque teve algo que aconteceu errado, você só vai fazer outro caminho pra chegar no mesmo lugar, porque você tem propósito, você tem processo, você tem o seu objetivo, tá bom? Mantenha o seu networking e o seu net worth, quem foi no Etiquete e emitiu o I, que já sabe o que é net worth, muitos dos cursos, acho que na formação, acho não, na formação de professor e consultor de etiqueta, a gente tem essa aula de net worth, que é um bônus que eu dou pra vocês, porque é muito importante a gente criar nossa rede de valor, então pra você ser resiliente, você tem que ter o seu networking, o seu net worth, manter essa comunicação ativa e aberta com as pessoas, porque não adianta eu conheço a pessoa, mas eu nunca falo com ela, na hora que você precisa de alguma coisa, você vai ligar pedindo ajuda, então como é que você mantém essa relação com as pessoas aberta, conectada, ali funcionando, tá? Então, pra ser resiliente, aprenda com os seus erros, seja flexível, mantenha seu network e seu net worth, seja positivo e otimista, a gente acabou de falar sobre isso, né? Agradeça, agradeça as coisas que acontecem, agradeça as pessoas, veja que isso é só uma forma de um aprendizado seu, seja feliz, comemore, gere afirmações positivas, tudo isso faz com que você seja otimista. Ah, Patrícia, eu tenho dificuldade, eu não sou uma pessoa otimista, comece agradecendo e mudando as frases que você fala, comece a falar frases positivas, você já vai começar a mudar o seu dia, e busque, né, mais informação e desenvolvimento pra você se tornar uma pessoa mais positiva, tá? Encontre uma forma de estar conectado com quem você é, qual a sua essência, quem você realmente é. Etiqueta não é você usar uma máscara e fingir ser uma pessoa que você não é. Quem você realmente é, você precisa se conectar com você mesmo, então você precisa meditar, fazer yoga, terapia, escrever, caminhar, o que você quiser. Encontre uma forma de você estar conectado com você mesmo, a gente não pode se conectar do todo, tá? Encontre uma forma saudável de extravasar e controlar o seu estresse. Então, a gente precisa fazer exercício, dançar, desenhar, escrever, cantar, ache uma forma de colocar essa energia pra fora. É importante, porque é assim que você vai desenvolver a resiliência, conectando com quem você é e extravasando dessa energia. Porque se você tá com muito estresse e você também, o corpo precisa botar isso pra fora, como é que você vai extravasar isso? Como é que você vai deixar essa energia circular em você? Se você ficar parado, não faz nada e segura tudo, você vai explodir, tá? E aí não dá pra ser resiliente. Aí é a corda quando estica e rompe, né? Seja um elástico, uma corda, que estica, 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 uma hora que ela rompe. Então, se você não extravasa, se você não tem meios pra fazer isso, uma hora ela rompe, vai vir uma doença, vai vir uma crise, vai vir, né? De choro, de estresse, de uma série de coisas, tá? Tenha hábitos saudáveis de uma vida organizada com atividades e medas claras. Então, quais são os hábitos saudáveis que você tem na sua vida? Desenha pelo menos três ou escreve aí. Preciso encontrar três hábitos saudáveis. A Patrícia, o seu caminho, eu agradeço, eu medito, não sei, coloca aí três hábitos saudáveis que você precisa colocar na sua vida. Ter organização e saber do tempo. A gente já falou sobre isso aqui, né? Se a sua vida não está organizada, se você não sabe as atividades que você vai fazer hoje. Hoje começou o nosso dia, você sabe quais as atividades que você vai fazer? Por que que eu falo coloca um despertador pra você assistir a live? Pra você criar um hábito. E já coloca na sua agenda essa atividade. Aí você já muda o seu dia, as coisas já começam de uma forma diferente. Eu sei que eu vou acordar, eu vou tomar café da manhã, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou assistir a live da escola brasileira de etiqueta. Aí depois eu vou fazer tal coisa, depois eu vou almoçar, depois eu vou fazer yoga, depois eu vou cuidar do meu filho, depois eu vou cuidar de um trabalho meu e no final do dia eu vou ler. Não sei, você já criou uma agenda, você tem atividade, você está organizado. Vai sair 100% da forma que você fez? Não. Mas vai sair melhor do que se você não tivesse planejado nada que você não sabe nem pra onde você está indo. Então, a gente precisa ter metas claras no nosso dia, uma vida organizada e hábitos saudáveis. Sorria, né? Sorrir muda o mundo, muda tudo. Você está com super problema, você não está bem, sorria. Agradeça, peça ajuda, o universo manda. Agora, se você estiver carrancuda, ele não vai, o universo vai falar que a pessoa está tão bom-humorada, vou mandar coisa boa pra ela, né? Vamos sorrir, agradecer e falar, ó galera, me ajuda, né? O universo me ajuda. Desenvolva o otimismo, a gente já falou aqui, se você não é uma pessoa otimista, procure entender e estudar sobre isso e como é que você pode se tornar uma pessoa otimista. Tenha consciência de si mesmo, aprenda as regras de etiqueta pra lidar com as situações adversas. Eu falei isso no começo da live. Ah, Patrícia, mas eu vou fingir ser alguém que eu não sou? Não, mas você tem que saber lidar com as situações de uma forma gentil com as pessoas. Não é porque tudo deu errado que você vai acabar com a sua imagem, com a sua reputação e ser grossa com as pessoas. Então, a etiqueta, as regras de etiqueta, propriamente dita, elas vão te ajudar exatamente nisso. Como é que você se torna uma pessoa mais gentil, mais agradável, ainda quando as coisas não estão bem. Tá? E reconheça e comemore suas conquistas. Isso é muito importante. Então, ó, anota aí, deixa eu ver quantas são. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu não tinha nem contado. Doze dicas para você se tornar resiliente. Anota aí, eu vou repetir. Aprenda com os erros, seja flexível, mantenha seu networking, seja positivo e otimista, encontre uma forma de estar conectado com você mesmo, encontre uma forma saudável de extravasar o seu estresse, tenha hábitos saudáveis de uma vida organizada, sorria, desenvolva o otimismo, tenha consciência de si mesmo, aprenda as regras de etiqueta para lidar com as situações adversas e comemore as suas conquistas. Gente, a fórmula da resiliência aqui, hein? Já mostrei o mapa da mina para vocês. Vocês gostaram? Coloca aqui para mim se vocês gostaram, deixa o joinha, quero ver todos os comentários, quero saber se você é resiliente, se você não é resiliente, que situação que você passou, se você lidou com isso bem ou não. Coloca aqui para mim que eu estou acompanhando o chat, eu vou adorar. E se você tiver perguntas, deixa aqui também, tá? Que eu vou responder, eu minha equipe responde aqui, às vezes eu mesma já estou conectada, eu já respondo aqui, ou então eu respondo lá no Instagram da Escola Brasileira de Etiqueta, porque hoje essa live está gravada, porque eu estou em trânsito. Amanhã às nove e meia da manhã eu estou ao vivo com vocês aqui, hein, gente? Segura aí, já coloca seu despertador, já põe na sua agenda, vida organizada para amanhã, a gente está juntinho e a gente vai ter dois convidados essa semana. Se você não recebeu, a programação das lives, dá uma olhada no seu WhatsApp, dá uma olhada no seu e-mail, nosso e-mail pode ter caído na caixa de spam, nos indesejados ou na lixeira, dá uma olhada lá, arrasta para a caixa de entrada e responde para mim, recebi, porque aí o e-mail entende que a gente é amigo, ele não joga mais para a lixeira e lá tem a nossa programação da semana toda. Combinado? Eu falei que eu tinha uma surpresa, né? Então, anota aí que agora eu vou falar a surpresa. Quando eu estava fazendo essa live, eu fiquei pensando como é que eu posso ajudar mais pessoas. E eu lembrei que na quarta aula da semana da etiqueta, quem acompanhou aqui, a gente teve a semana da etiqueta semana passada, e a quarta aula foi uma aula ao vivo muito legal, a gente deixou, inclusive, a gravação, não ia ser gravada essa aula, mas teve um problema no sistema, deu overbook, um monte de gente não conseguiu entrar, a gente não imaginava, né, que ia ter um movimento tão grande, a gente deixou liberada para vocês, inclusive o fim de semana inteiro. Nessa aula, o que eu falei para vocês? Que eu tinha feito uma aula sobre determinação, porque muitas vezes tudo dá errado na nossa vida e a gente precisa, mesmo assim, ser resiliente e continuar, a gente precisa acreditar na gente mesmo. E aí eu desenvolvi essa aula, e eu dei de bônus para as pessoas que compraram no primeiro dia que se inscreveram na formação de professor e consultor de etiqueta. E aí eu fiquei pensando, por que que eu dei só para quem comprou no primeiro dia, para quem se inscreveu no primeiro dia? E aí eu resolvi abrir de novo esse super bônus para vocês. Então você que se inscreveu na formação de professor e consultor de etiqueta vai ganhar, independente de quando você comprou, e quem comprar hoje, quem se inscrever hoje, se matricular na formação de professor e consultor de etiqueta, eu vou dar esse bônus de novo para todo mundo. Porque eu realmente acredito que essa aula vai mudar a vida de vocês. E é o que eu falo, quando tudo der errado, que uma hora dá, né? A gente sabe que a vida é cheia de imprevistos. E você quiser desistir, você vai lá e assistir minha aula de novo, porque eu não vou deixar você desistir. Combinado? E olha, eu tenho relato de muitos alunos que falaram, nossa, eu comprei o curso, eu não dei sequência, aconteceu um monte de coisa na minha vida, eu não esperava, mas de repente eu lembrei de você e eu voltei. E as pessoas me escrevem, eu voltei, eu terminei o curso, eu já estou trabalhando com isso. Então, olha que legal, como é uma aula muito importante. As pessoas, sei lá, passou seis meses, pum, alguma coisa lembrou o que eu falei para ela e ela voltou lá e terminou o curso, só assistiu e hoje já está trabalhando. E gente, não foi um, dois, três relatos disso, eu já recebi muito e-mail e muita mensagem falando sobre isso, de pessoas que tiveram percalços e ainda recebi um e-mail esse fim de semana. A pessoa teve percalço, mudou de, inclusive, de país e ela falou, eu lembrei do que você falou e eu voltei e terminei e assisti o curso. Então, é realmente uma aula muito importante, se chama determinação para você não desistir quando tudo der errado. Eu vou liberar esse bônus para quem comprar hoje até as 23h59. Então, para quem já comprou nessa turma, todo mundo vai ganhar quem já comprou até agora e quem se inscrever hoje na formação de professor e consultor de etiqueta até as 23h59, eu vou dar de bônus essa aula também, tá bom? amanhã já não, gente, porque aí também eu quero saber se você tem determinação, se você está comprometido, se vai deixar para o último dia também aí não vale, né? Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Então, se você quer fazer a formação de professor e consultor de etiqueta, não dá bobeira, tá? Eu não sei quando vai ter outra turma e a gente em março já está turma toda vindo aqui para São Paulo para o Master em etiqueta. Então, se você quer dar continuidade, fazer etapa 1, 2 e a terceira já vir para São Paulo porque a quarta é lá em Londres, você já entra nessa turma, senão pode ser que não dê tempo inclusive de você fazer a 1 e a 2 para você vir para São Paulo e depois ir para Londres com a gente. Então, corre, porque agora é reta final, tá? E quem garantiu a sua inscrição hoje até as 23h59, eu vou dar esse bônus que é a aula da determinação para você nunca desistir porque eu sei que ela é realmente muito importante. Então, se você quer desenvolver resiliência, esse já é o caminho, eu já estou te dando um mapa da mina. Combinado, as inscrições elas vão estar aqui no link da bio, lá no, desculpa, o link está aqui na descrição do YouTube e do Face, está lá no link da bio do Instagram. E você pode chamar a gente também no WhatsApp 0119 4206 5258. Combinado? Aí você manda um oi para a gente, eu e a minha equipe, a gente te ajuda a fazer a sua inscrição para a formação de professor e consultor de etiqueta. Bom, estamos finalizando a nossa live amanhã às 9h30 da manhã eu estou aqui, já coloca um despertador para você não perder, já se organiza, coloca na sua agenda porque eu amo estar com vocês aqui. Combinado? Então, nos vemos amanhã às 9h30 da manhã ao vivo no YouTube. Beijo grande para vocês, até amanhã! Tchau!